E olha, vai ser paga hoje a parcela de setembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social Unis Final 5. Esta é a segunda parcela com valor mínimo de 600 reais que vai até dezembro. Quem recebe o Auxílio Brasil pode consultar as datas de pagamento, o valor do benefício e as parcelas nos aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem.